Uma mulher foi presa em Igarassu, acusada de praticar vários golpes através de um site de vendas na internet. Isso não é novo não, tem muita gente fazendo isso. Inclusive um dia desse aqui eu tava falando da história de um camarada que tava sendo acusado de ter roubado a máquina de sorvete de uma mulher, né? E ele foi, você fez o frete, lembra disso? Lembra disso, Afrânio? Do cara? Aí o que aconteceu? O cara foi contratado pra fazer o frete. Essa é outra história do sorvete. Ele foi contratado pra fazer o frete, só que aí a mulher viu o anúncio dele do frete, o telefone anotou e quando ela percebeu que foi roubada, denunciou ele, o fretista, a polícia. Só que o fretista tava só fazendo o frete, mas o golpe do verdadeiro ladrão da outra parada era o mesmo tipo de golpe dessa mulher que foi presa. A mulher comprava pela internet, colocava um envelope vazio no banco, dizendo que tinha feito pagamento e num primeiro momento o banco informa a pessoa que vai receber que tinha aquele dinheiro pra entrar. Aí a pessoa acha que o negócio já foi pago, pega o bem e entrega a golpista. Só que a golpista não pagou nada. Com o bem na mão, a golpista vai, vende pra outra pessoa, recebendo. A bichinha achou que ia se dar bem na fita o tempo todinho. A Naílma Conceição de Oliveira, 37 anos, sorria. Você está sendo filmada. Mostra a reportagem. A ficha criminal de Naílma Conceição de Oliveira, de 37 anos, é extensa. Ela foi presa em flagrante no último dia 20, em Garaçu, autuada, indiciada por estelionato, furto e falsidade ideológica. Um dos crimes foi registrado por câmeras de segurança no dia 18 de julho, num bairro de Afogados. A Naílma está vendendo uma motocicleta a duas vítimas. Moto que ela comprou pelo site de compras OLX e fez o pagamento por depósito bancário com envelope vazio. Ela muitas vezes usava o nome de terceiro, documento falso. Apresentava-se com a farda de uma empresa pra tentar transmitir profissionalismo, mais seriedade à vítima. Ela utilizava o OLX pra encontrar essas pessoas que estariam vendendo motocicletas, outros bens de valores elevados. Então, fazia um depósito de um envelope vazio. E a vítima, muitas vezes, achando que o depósito, de fato, tinha entrado, entregava o bem a ela. Então, esse bem ela se desfazia, ou repassava terceiro, ou se apropriava dele, sempre com esse modus operandi de ludibriar a vítima através do OLX e do envelope vazio. Outro golpe que ela praticava era seduzir motoristas de coletivo, até conquistar a confiança e roubar a vítima. De preferência, ela tinha por motorista de ônibus solteiros. Então, ela se aproximava dele, começava a chorar, dizia que tinha sido vítima de violência doméstica, que foi expulsa de casa, não tinha pra onde ir. Essa pessoa se compadecia dela, oferecia um quarto na casa dele pra que ela dormisse. Então, ela se aproximava, às vezes tinha até alguma relação com ele, afetiva, e passava, então, a subtrair os pertences da residência. E até sendo de cartão de crédito, ela subtraía e utilizava pra fazer compras em nome da vítima. Ana Ilma Conceição é fugada da Colônia Penal Feminina de Abreu e Lima desde o ano passado, onde cumpria a pena por sequestro. E também é investigada pela subtração de um bebê que aconteceu em 2011. E pela tentativa de homicídio que ocorreu em julho deste ano. Ela tem condenações por sequestro, por furtos e pela prática de outros delitos. Ela já conseguiu fugir do sistema prisional mais de uma vez. Ela é investigada também por uma tentativa de homicídio, por ser mandante desse crime, contra um ex-companheiro dela. E também pela sequestro de uma criança, ocorrida no ano de 2011. Esse caso também agora está sendo apurado pela polícia. Nós vamos ver em que pé anda esse procedimento pra que ela responda por todos os crimes. O pessoal é artista mesmo, né, meu irmão? Essa mulher podia estar usando o talento dela pra o bem, né? Aí ela é bonita, né? Aí chega lá pro motorista de ônibus. Meu Deus, eu fui expulsa de casa, eu preciso de alguma coisa. Aí olha pro cara, o motorista de ônibus, solteiro, né? Aí vê, já se fica... Ou não sei se é porque o motorista é bonzinho mesmo, né? Vem pra minha casa. Ou se o motorista também já estava de olho na mulher. Porque isso acontece também. Em muitos golpes, a pessoa que é vítima, ela caiu no golpe por conta do olho grande. Feita essa parada mesmo de comprar moto. Veja, ela tudo bem, ela comprou a moto e não pagou. Aí a pessoa que vendeu a ela já foi a besta de entregar o bem sem ter recebido a grana. Mas ela, com certeza, não tinha efetuado a transferência do bem junto ao Detran. Aí a outra pessoa que foi comprar... Poxa, Afrano, chega aqui, Afrano vai me vender. Toma, Sérgio, quer comprar um carro? Aí eu vou comprar. Quando eu vou ver o documento, não tá no nome de Afrano. Tá no nome de Rambo. Aí o negócio já tá errado, né, não, Rambo? Aí acontece o quê? Ah, tá barato demais. Eu sou esperto, é uma grande oportunidade. Eu vou comprar. Então, gente, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Você que caixa que é esperto demais, eu digo, malandro demais vira bicho. Já dizia Bezerra da Silva. Então, olha, quando o negócio parece muito bom, muito fácil, se ligue. Porque você pensa que tá arrasando e tá sendo vítima de uma golpista, como é o caso. Dos caras que foram comprar moto, me perdoe se eu estiver equivocado. E também dos motoristas de ônibus que vai ser bonzinho demais com a moça bonitinha que disse que foi deixada pelo marido. Aí leva a mulher pra casa, a mulher... Pou! Dando a roubar tudo que é dele. Se bobear, dá até boa noite, Cinderela, pra ele. Né não?